Fala galerinha que curte Marvel torneio de campeões Arath28 aqui beleza? Eu sei que muitos players estavam preocupados achando que eu tinha abandonado o canal e tal nada disso galera beleza? É só tempo mesmo essa semana foi bastante corrido eu não tive tempo porque estava fechando bastante eventos algumas arenas aí também para alguns clientes acabei ficando meio sobrecarregado aí e não deu tempo postar alguns vídeos mas eu vou fazer um vídeo especial aqui porque muitos players me perguntaram qual campeão adequado contra o mordo porque estou fazendo M6 e tal estou gastando muito olha para ser sincero para você contra o mordo os campeões mais adequados são campeões que cause sangramentos ou campeões que tem aí no caso drenagem de poder ou campeões que anula a habilidade do mordo são poucos tá? na verdade só o falcão é capaz de anular temporariamente por 10 segundos a habilidade característica do mordo eu estava hoje cedo eu estava hoje cedo eu estava hoje cedo fazendo alguns duelos aqui só para gastar os fôlegos aqui que estava tudo expirando então preferi gastar fazendo alguns duelos e só relembrando que a habilidade característica do mordo o falcão ele é capaz de anular mesmo que por um curto período de tempo ele causa uma redução de precisão de habilidade mas como vocês podem ver o mordo é bem chato lutar contra ele porque ele fica muito na defensiva ali já venceu o período do asas vermelho ali e ali eu tive que manter uma distância agora sim ó o asas vermelho está pronto vamos ver se eu consigo ativar o asas vermelho aqui antes ae cai para dentro garoto aí deixa deixa só eu opa e como vocês viram ali o mordo fica muito na defensiva e não dá para mostrar a habilidade característica do falcão atuando tão fácil mas a técnica contra o mordo é simples ele é um campeão muito como é que eu posso dizer ele fica muito na defensiva ele não é aquele campeão que parte para cima no ataque como qualquer outro campeão ele sempre parte para cima mas a maior parte do tempo quando ele percebe que você aparou ele ali ele já fica mais na defensiva ali ok aí agora vamos lá isso aí ó ativou você pode bater nele enquanto o asas vermelho estiver ativo você pode bater nele ali ó aparar e bater nele sem problema nenhum que não vai dar galho pra você ok agora acabou o efeito do asas vermelha nem tente porque vai dar ali a esquiva astral e você vai se complicar tá então pra quem tava me pedindo aí art qual campeão adequado contra o mordo tá aí o falcão lembrando que meu falcão é está duplicado nível 20 somente beleza só mais uma coisa essa habilidade do falcão o asas vermelho funciona contra qualquer campeão nem só contra o mordo não tá contra o aranha não vai ele não vai esquivar contra o eletro não vai sofrer o o choque lá no caso aquela eletrostática lá beleza então aqui ó vocês podem bater sem problema quando está aí com asas vermelho ativo ó pode bater à vontade não vai rolar a esquiva astral nesse momento ok agora acabou a esquiva astral aí você vai ter que mudar a tática fique na defensiva ok que ele vai sempre te contra atacar e você usa o contra ataque contra ele é coisa simples beleza se estou fazendo m6 aqui na minha aliança não a aliança é nova beleza eu estava até semana retrasada recrutando a aliança já está full beleza então nós não estamos recrutando mas quem tiver interesse aí de estar jogando conosco é só pegar o meu contato aí fica aí na reserva aí ou seja no aguardo que se pintar vaga não custa você estar sempre perguntando aí que se pintar uma vaga você pode ter certeza que se você ativo e tem aí interesse em jogar conosco e tiver vaga eu vou estar aí aceitando você aqui na aliança beleza então galera era isso que eu tinha era esse era o intuito do vídeo passar para você aí um campeão adequado contra o mordo tá então eu usei o falcão aqui porque tem aí conhecido o drax tá o drax funciona também contra o mordo mas tem horas que não funciona eu vou estar fazendo aí no vídeo de habilidade característica do drax e vou estar explicando o porquê que às vezes ele funciona contra o mordo e às vezes não funciona beleza não vou explicar aqui para não estender o vídeo com o falcão aqui vocês viram aí que funciona e eu expliquei os motivos de os motivos e como que vai funcionar ou não a técnica contra o mordo também eu posso passar depois outros vídeos outro vídeo derrotando o mordo com outros campeões na verdade eu consigo derrotar o mordo com qualquer campeão tá mas os campeões que eu indico seria aí campeões que causam sangramento ou campeões que causam drenagem de poder são os melhores tá a magia por exemplo é perfeita contra o mordo tá é só saber lutar e depois quem tiver dúvida aí de como lutar contra o mordo sem esses campeões como o falcão ou sem o drax ou ou qualquer outro campeão aí que você de repente acha que tem vontade contra o mordo eu posso estar fazendo aí um vídeo futuro beleza então quero agradecer a todos que acompanham esse vídeo até aqui peço que se esse vídeo foi útil para você e você gostou dê um joinha para ajudar o canal compartilha esse vídeo aí e não esqueça que o canal vai estar com força total a partir do mês que vem o Luke vai estar conosco novamente e tal período de faculdade do que diminuiu um pouco aí a atenção ele tava estudando muito e eu voltando melhor eu voltado para muitos eventos aqui no jogo acabei ficando sem tempo para estar postando vídeo diário mas não se esqueçam que eu vou estar postando vídeos eu vou tentar postar pelo menos três vídeos por semana se eu não conseguir mas no mínimo um vídeo por semana vocês terão aqui no canal beleza lembrando que os vídeos que são vídeos de conteúdos que são a o intuito do canal é passar dica de como funciona a habilidade característica do campeão ou como lutar contra determinado campeões tá e dicas no geral não é vídeo aqui para mostrar a habilidade de player a o player b beleza ou algo desse tipo então só quero agradecer a todos por assistir esse vídeo até aqui e até o próximo vídeo tchau 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 tchau